Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariela Maia e hoje vou te mostrar algumas flores que estão abertas no meu jardim, também algumas suculentas. Vou começar aqui pela Barléria cristata. Está bem floridinha, olha, ela já abriu bastante flores desde a última vez que eu mostrei. Aqui a Thumbergia ereta também está com bastante flores. Já caiu bastante também porque está chovendo por esses dias, olha, e quando chove as flores duram menos. Mas é bem bonito, né, essa tonalidade de azul na flor. Não é muito comum da gente ver, né, mas é bem bonito, dá um destaque muito bacana. Aqui em cima, a Lamanda Blanchett, também sempre bem florida, olha que bonito. A tonalidade da cor também dá um destaque muito, muito bonito no jardim. Está bem floridinha. A amarela também está com bastante flores. Ela está começando a dar lagarta. Logo, logo eu vou fazer a poda para reconduzir ela, né, porque elas já estão muito espalhadas e já está precisando também de fazer a poda. A Barléria deu flores até na parte onde não pega sol, né, onde fica mais a meia sombra. Também floriu bastante e é uma flor bem interessante, né. Olha, ela tem... A flor dura menos com a chuva também, ó. Mas é uma flor que tem quatro pétalas na parte de cima e uma na parte de baixo. Bem interessante o formato. Aqui o jasmin manga, que é a pluméria rubra, também está já com poucas flores abertas e tem poucas também ainda para abrir. Logo, logo ele acaba a floração. Tem bastante flores ali, ó, que caíram, mas ainda está bem bonito. A flor bem bonita, bem perfumada. Aqui as Ixorasmide, que eu adquiri recentemente, olha, fiz o replante, coloquei aqui, já floriu. Flores novas, né. Está cheio de capim também, ó. Precisando tirar. Ali, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ali é uma mini... Mini rosa, não. É uma rosa menina. Ela é bem pequenininha, mas da florzinha de cacho, olha. Ela estava lá no canteiro, junto com o hibisco, no pé do hibisco. E aí estava muito sombreado, eu tirei e coloquei ali. E ela já está enchendo de botões. Essa aqui, ó, essa é uma mini rosa, eu tinha três dessa. Estava lá no pé do manacá. Duas morreram. Essa daqui já estava lá quase morrendo. Trouxe para cá também, está cheia de brutos. Essa aqui é a Ixoramide, que estava lá no canteiro, que eu tirei para plantar o jasmin de leite. Também se recuperou bem. Aqui são plantinhas do Kevin, estão aqui nesse canto. E aqui eu tenho... folhas de suculenta que caem. E eu vou pegando e vou colocando aqui, ó. Está cheia de mudinhas também. Essa parte aqui, essa bancada está bem bagunçada. Estou precisando organizar essas plantas aqui, arrumar um lugar para elas, né? E organizar, porque está bem bagunçado aqui, ó. Mas, olha lá, as Ixoras estão se destacando ali com as flores. Aqui eu tenho mais duas Ixoras. Essa é a mini laranja. Estava no canteiro também, sombreado. Peguei, pus aqui, ó. E parece que elas nem sentiram. Olha, já vai até emitir aqui. É, flores. As Ixoras são plantas de fácil cultivo, porém elas necessitam muito de sol pleno. Essa aqui não está indo muito, muito bem, não? Porque eu acho que ela está na época também de trocar as folhas, né? Ela está caindo as folhas de baixo e emitindo novos brotos. As minhas suculentas, eu acho que elas se desenvolvem melhor assim, sabe? Todas juntas, no mesmo vaso. Olha, essa aqui é a Calanchoy. Calanchoy não. Essa é a Crassula Capitela Campfire. É, está com uma coloração bem diferente, né? Do habitual. Essa aqui é a Calanchoy Milote. Foi a Fabricantes que me passou a identificação dessa planta. Essa aqui foi a Nilza Melili que mandou pra mim, na primeira caixinha que ela me enviou. E essa planta cresceu bastante depois que eu pus aqui, ó. Mas, às vezes, fica muitos dias de chuva. Quando vem o sol, ela queima. Tem algumas folhinhas queimadinhas, olha. Isso aqui é sol, que às vezes bate muito forte, né? Ela acaba queimando depois de dois, três dias de chuva. Aqui eu tenho a Calanchoy Tumentosa que já está precisando tirar daqui, ó. Porque elas crescem muito quando eu coloco juntas assim. É a maneira que eu acerto mais o cultivo. Essa aqui é a Rosa do Deserto Dobrada que eu adquiri na minha última aquisição. Ela acabou a floração, está emitindo brotos. Eu não fiz o replante, ó. Ela está aqui no mesmo vasinho que ela veio. E ela está plantada apenas com areia. E eu não mexi. Eu quero fazer bacias, né? Pra plantar ela. Assim como está essa aqui, ó. Essa daqui é a Rosa Simples. Vai floreir agora. Porém, ela já tinha emitido vários botões. Mas abortou. Daqui, ó. Esses pontos brancos aqui. Tudo é onde ela deu os botões e abortou. E aí eu coloquei no pezinho dela. Eu coloquei pó de café. E eu acho que é esse pó de café que eu coloquei que está fazendo as flores... Segurar os botões agora, né? Pelo menos aqui, na rosa, é a segunda vez que eu coloco pó de café e ela floresce, né? Eu fiz a mesma coisa na branca, mas na branca não teve efeito, não. Não surtiu efeito, não. Mas essa... Nossa, a folha está bem firme, bem durinha. Aí aqui, ó. Olha lá. É o pó do café, ó. Que eu coloquei lá no pezinho dela. Eu acho que fez... Que foi esse pó de café que fez ela floreir. Porém, aqui na branca não fez o mesmo efeito. A branca caiu as folhas de baixo. É normal, né? Caiu. Ela estava bem cheia de folha. Agora já está ficando bem peladinha. Olha. Todos os galinhos aparecendo. Mas os botões, ó. Não tem... Não está aparecendo que vai abrir, não. Eu coloquei o pó de café nela também, mas... Aqui não está segurando. Eu vou deixar por conta dela mesmo. Essa planta, eu comprei bem pequenininha. Nem sabia a cor. Olha lá o pó de café. E ela só floriu uma vez. Eu já... Eu tenho ela já há uns três anos. Mas ela só floriu uma vez. Eu não vou fazer poda. Eu estava podando ela para manter ela pequena, mas... Eu vou deixar ela crescer agora. Formar a copa mais alta para poder cultivar as suculentas assim, ó. Para ter espaço para as suculentas embaixo. Então eu não vou fazer poda para manter elas mais altas por causa dessa questão do espaço. Elas estão aqui na minha casa em construção. E quando a gente terminar de construir, Eu não vou ter onde colocar essas plantas, olha. Nenhuma dessas plantas que estão aqui vão poder ficar aqui. Então eu vou fazer bacias e fazer arranjos todas juntas. Tenho mais duas rosas do deserto aqui. Que eu vou fazer bacia para colocar elas e colocar suculentas juntas. Olha, eu tenho os morangos aqui. Tem cebolinha. Vou ter que tirar tudo, mas vou organizar espaço para colocar essas plantas ainda, né. Porque aqui elas não vão poder ficar. Olha, essas daqui também se desenvolveram muito bem. Essas foram as únicas que deram certo nos potinhos individuais. Porém, eu vou ter que tirar e colocar tudo em arranjos também, olha. Olha essa daqui. Já tentei cultivar ela de várias formas. Aqui nesse potinho foi onde ela deu mais certo. Cresceu bastante. Se desenvolveu muito bem. Está amarelando, mas é as folhinhas de baixo. Então é normal. E eu quero cultivar assim, ó. Arranjos, é... Arranjos em bacia, como esses dois que eu tenho aqui. Aqui, essa rosa do deserto tombou bastante, olha lá. Ela tombou para frente, olha lá. Então eu vou ter que fazer o replante e colocar, posicionar ela retinha, né, aqui na bacia. Mas o fato dela ter tombado liberou bastante espaço para essa frede viscrescer. Olha como está grande. É a maior suculenta que eu tenho aqui. Está bem grande. Desenvolveu muito. Está bem bonito. Aqui eu tenho mais dois arranjos aqui também que deu muito certo. Elas não estavam indo bem nos potes individuais. E eu passei aqui para esse balde. E deu muito certo. Pelo menos para essas três aqui, ó. Deu certo. Essa aqui, ela apodreceu. Ó, eu acho até que é já a terceira vez que essa planta apodrece. Então, eu não sei nem se vai dar certo. Essa é a Silver Star. Essa aqui é a Doris Taylor. Às vezes ela fica linda e às vezes ela fica feia. Tá? Com as folhinhas feias aqui, mas é embaixo. E essa daqui é uma Gavoide e também não está indo muito bem, não. Mas essa aqui, olha que lindo que está. Cheia de mudinhas embaixo. Essa daqui é a Chaviana. Ela gostou muito daqui. E a perle nem se fala, né? Nunca vi a minha perle tão bonita quanto ela está aqui nesse balde. E aqui desse lado, essas daqui também se desenvolveram muito bem. Essa daqui é a Croma. Está cheia de mudinhas. Está com haste floral. Bastante mudinhas. E essa aqui eu tenho que tirar, ó. Para dar espaço aqui para a Croma. Se desenvolver, eu tenho que tirar ela daqui. Para essa daqui poder crescer. Eu não quero separar as mudinhas. Eu quero deixar assim. Essa daqui é a Topsy Turve. Está dando haste floral. É a primeira vez que a Topsy Turve floresce aqui comigo. A Black está crescendo novamente. Essa daqui está indo muito bem. Tanto a mãe quanto a filha. E essa aqui, mais um aglomeradinho também que está se desenvolvendo bem. Mas logo eu tenho que tirar para ter mais espaço, né? Porque aqui está pequenininho já para ela, né? Bom, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Desenvolvimento dessas suculentas. Essa daqui eu estou encantada com ela. Está muito bonita. Eu vou ficando por aqui. Agradecendo você por me acompanhar até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo.